Olá, boa tarde. Voltamos a falar sobre a viagem da presidenta Dilma Rousseff à Nova Delhi. A reunião dos BRICS serviu também para o Brasil discutir relações bilaterais com os outros membros do bloco. Hoje, a presidente se reuniu com o presidente russo, Dmitry Medvedev, e em pauta, as relações comerciais. Depois de participar da cúpula dos BRICS, a presidenta Dilma Rousseff teve ainda um encontro bilateral com o presidente da Rússia, Dmitry Medvedev. Entre os temas conversados, o embargo às exportações de carne brasileira para o mercado russo, que teve início em junho do ano passado, e afeta frigoríficos do Rio Grande do Sul, do Paraná e do Mato Grosso. Segundo a presidenta, o presidente russo se dispôs a fazer as avaliações técnicas necessárias. Dilma Rousseff também conversou com a imprensa brasileira sobre assuntos da agenda global e interna. Disse que o crescimento da economia não se sustenta apenas com o consumo interno, mas com investimentos. Lembrou que o governo federal tem feito um esforço nesse sentido, mas que precisa da ajuda da iniciativa privada. Nós pretendemos divulgar um conjunto de medidas logo depois que eu voltar para o Brasil. Por que essas medidas? Elas têm por objetivo justamente assegurar, através de questões tributárias e financeiras, maior capacidade de investimento para o setor privado. Encerrada a cúpula dos BRICS, a presidenta Dilma Rousseff conclui amanhã a segunda etapa desta viagem à Índia, que é a visita de Estado. Dilma Rousseff vai visitar o memorial Mahatma Gandhi e também se reunirá com o primeiro-ministro indiano, Mamor Hancin, e com a presidenta do país, Pratiba Pátio. E nós voltamos a qualquer momento com novas informações. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal.